E o Ministério Público de Mafra, no Planalto Norte, ingressou com duas ações civis públicas de responsabilização por improbidade administrativa contra o prefeito e quatro servidores nomeados ilegalmente. A suspeita é de nepotismo e desvio de finalidade de função. A Kelly Borges tem mais detalhes pra gente agora aqui no Balanço Geral. Vamos a elas então, Kelly, contigo. Pois é, Sabrina, nessas duas ações, o Ministério Público conseguiu a eliminar pra exonerar quatro servidores e ainda bloquear os bens de duas servidoras e do prefeito que fez essas nomeações. Em um dos casos, como você disse, é tratado como desvio de finalidade. É que uma conselheira tutelar, ela passou a ser subdiretora da área de saúde e ela não tinha nenhuma formação pra conseguir chegar a esse cargo. E como a vaga dela abriu, o prefeito acabou nomeando a primeira suplente e também esposa de um vereador pra assumir o cargo de conselheira tutelar. Bom, pelos depoimentos feitos pela justiça, ficou muito claro que o prefeito, na verdade, na hora que ele fez essa troca aí de funções, ele queria conseguir apoio político do esposo, então, dessa mulher nomeada, né, nas eleições. E aí, por isso, é considerado esse crime de desvio de finalidade. Os bens do prefeito, que somam cerca aí um pouco mais de 198 mil reais, e o das servidoras, uma delas tem 19 mil reais e a outra pouco mais de 37 mil, foram bloqueados. O outro caso, tratado como nepotismo, são de dois servidores, uma servidora e um servidor que exerciam, desculpem, cargos comissionados de forma legal em 2016. Só que aí teve uma lei municipal que exonerou esses cargos e então eles foram destituídos. Eles até poderiam voltar a assumir os cargos, só que aí aconteceu uma situação no meio do caminho. Os pais deles foram nomeados eleitos vereadores em outubro de 2016. E aí, por isso, eles não poderiam mais assumir esses cargos, porque é considerado um nepotismo. A gente entrou em contato com a prefeitura de Mafra e eles nos informaram que já prestaram todos os esclarecimentos para o Ministério Público e que os servidores, eles serão afastados, mas que eles tentarão de todas as formas legais para fazer a reintegração deles de volta ao funcionalismo público. E disse ainda que em nenhum dos casos eles consideram como sendo de nepotismo e de desvio de finalidade.